Oi, pessoal. Eu tenho falado muito de livros de ensinamento que você pode usar na sua prática. E hoje eu queria falar de um livro um pouquinho diferente, e é o Gata do Dalai Lama. Esse livro foi um dos primeiros livros da Lúcia da Letra. É um livro que eu fiquei encantado quando eu li o original em inglês, porque o autor, o David Mischi, ele é um praticante budista. Isso, pra mim, é um critério. Eu tento adotar um critério de qualidade, né? De que os livros, quando não são de ensinamentos, que os autores dos livros ou o tema, ele tem essa inspiração budista, o budismo seja o eixo, né? É um critério que eu adoto. Mas esse livro que me encantou nele no começo, primeiro que eu gosto muito de gato, e segundo que ele é um livro que ele introduz o budismo de um jeito diferente. Ele não é um livro de ensinamento, ele é um romance. E nesse romance, o Dalai Lama adota uma gatinha na rua. E é a gata que conta essa história. Então a gata conta como que ela foi encontrada, como é que foi começar a viver com sua santidade Dalai Lama. Daquele jeito que quem tem gato e quem conhece gato já sabe que os gatos têm uma prepotência. Então ela tem um pouco dessa personalidade autocentrada e arrogante. E naturalmente esses se tornam os obstáculos, digamos assim, da prática da gata. A gata, ela começa a se deparar com os ensinamentos. Ela presencia conversas do Dalai Lama com outros grandes professores, com personalidades. E ela vai tendo o seu próprio processo de transformação. Todos os ensinamentos que permeiam o livro, por meio do romance, eles são ensinamentos reais que o Dalai Lama já ofereceu, outros professores ofereceram. E o autor, de um jeito muito habilidoso, integra isso nessa trama, que faz muito sucesso. Esse livro teve uma continuação, que é a gata do Dalai Lama e a arte de ronronar. A Lúcia da Letra está contratando a terceira continuação do livro. O autor já está fazendo uma quarta e também tem um filme em produção. Então esse livro é uma dica ótima para quem gosta de gato, para quem quer presentear uma pessoa que não tem muito interesse em ler um livro de ensinamento, mas tem alguma curiosidade, uma afinidade possível com o Dharma. É um romance bem leve. Esse é um livro que qualquer pessoa pode gostar, independente de ser budista ou não, e de ter ou não gatos. A gata do Dalai Lama. A gata do Dalai Lama.